Somente Deus Que tem o poder pra mover toda a terra e céu E os astros no firmamento fazem seu papel É uma orquestra sinfônica celeste regida por Ele Somente Deus Controla o voo das aves cruzando o céu As águas que correm pro mato em sua permissão As flores desabrocham ao sentir o calor de suas mãos Que Deus é esse Que entra na casa do pobre Que lhe faz feliz Mais que o rico, mais que o nobre Na escassez inunda o mesmo de alegria A sua glória não deixa a casa vazia Que Deus é esse Cujo amor não tem limite Saiba que esse Deus existe Somente Deus Que tem o poder pra gerar a criança na madre O segredo de todo o universo Ele tem a chave E da sabedoria do sábio Ele é professor Que Deus é esse Quando a terra e as milhões de galáxias Só eram projetos Ele já existia E tinha em seu intelecto E no tempo que achou por bem Ele executou Que Deus é esse Que coloca as águas dos mares na cova da mão E do trono celeste Escuta a sincera oração Quando vê o rostinho molhado Estende a mão Que Deus é esse Que entra na casa do pobre Que lhe faz feliz Mais que o rico, mais que o nobre Na escassez Se tudo é o mesmo de alegria A sua glória Não deixa a casa vazia Que Deus é esse Cujo amor não tem limite Saiba que esse Deus existe Que Deus é esse Cujo amor não tem limite Saiba que esse Deus existe Cujo amor não tem limite Tá chegando o dia Tá chegando a hora E vamos embora Pra uma cidade longe daqui Aonde a morte Não pode chegar Somente os salvos Vão ter direito De morar lá As ruas de ouro As ruas de ouro Puro de cristal Essa é a luz Daquele país celestial Qualquer alegria Nós vamos sentir Quando a trombeta toca no céu Vai se abrir Vamos dar adeus aqui neste mundo E vamos sofrer Vamos 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 embora daqui O céu nos aguarda Uma grande festa ao chegar ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos embora daqui Pra linda cidade que está preparada Lá no morre As ruas de ouro Tudo é que está Essa é a luz daquele país celestial Ó que alegria Nós vamos sentir Quando a trombeta toca no céu Vai se abrir Vamos dar adeus aqui neste mundo E vamos ouvir Vamos Vamos embora daqui O céu nos aguarda Uma grande festa ao chegar ali Vamos 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 embora daqui Ainda se dá de lado por mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu faço, mas preciso de resposta Sou teu, podes fazer de mim O que quiser, mas a vitória Parabéns a minha fé Eu falo que és a vida e a tem nas mãos Que o teu poder, Senhor, é incalculável Que és amigo nas horas e sardas Nos enche de poder e de coragem Eu tenho dito para se humilharem E derramarem lágrimas no chão Que o crente sincero, ajoelhado Tem problema resolvido O Senhor move sua mão Senhor, sou eu quem chego a maturar-te Senhor, é minha vez de fazer prova Problema aparentemente sob o véu Eu sei, é prova e muito dolorosa Da forma que eu ensino alguém fazer, Senhor Eu faço, mas preciso de resposta Sou teu, sou eu quem chego a maturar-te Sou teu, podes fazer de mim O que quiser, mas a vitória Parabéns a minha fé Sou teu, podes fazer de mim O que quiser, mas a vitória Parabéns a minha fé Parabéns a minha fé O doutor Jesus Ele é médico por excelência Onde ele habita não existe doença Porque ele tem todo o poder Mesmo que morra, ele ressuscita Porque ele é a própria finta E o remédio certo pra todos que crer No quarto dia Ele ressuscitou a Lázaro Repreendeu a febre da filha de Jais Porque ele é Ele opera, não precisa de dinheiro É o filho do carpinteiro É o filho do carpinteiro É Jesus de Nazaré Ele é formado, mas nunca recebeu diploma Sabe todos os idiomas E ensina para os filhos seus Ele é médico, mas nunca estuda medicina Quando o paciente morre Ele transporta pra cima Os enfermeiros São homens capacitados Carreguem seus braços Cocho, manco, cego e aleijado E tudo prova que Deus é amor Do enfermeiro até o fazendeiro O seu amor abrange o mundo inteiro E tudo brilha com seu esplendor A sua igreja Ele coloca na palma da mão Também depende da situação Porque Ele é Deus Vinde a mim Todo cansado e abatido Do pecado oprimido Que eu vos aliviarei Ele é formado, mas nunca recebeu diploma Sabe todos os idiomas E ensina para os filhos seus Ele é médico, mas nunca estuda medicina Quando o paciente morre Ele transporta pra cima Ele é formado, mas nunca recebeu diploma Sabe todos os idiomas Sabe todos os idiomas E ensina para os filhos seus Ele é médico, mas nunca estuda medicina Quando o paciente morre Ele transporta pra cima Quando o paciente morre Quando o paciente morre Ele transporta pra cima 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 Se Deus falou não adianta Nem se atreva a falar contra Opositor não se levanta Não adianta questionar A tempestade lhe obedece Do crente atende sua prece Deus até muda resultado Quando Deus fala, tá falado Se Deus não ninguém desata Se Deus ordena o homem cala Se levantar e criar marra Come capim até fartar Meu Deus escreve na parede E corta até punho da rede Morre de fome até de sede Para aprender a se humilhar Se tua causa está perdida Se não tem porta pra saída O Deus que é bom o tempo todo Jamais vai te desamparar Todo nó cego Deus desata O vento não derruba a casa Deus não adianta e nem se atrasa Deus não promete pra valiar Se Deus não desampar Se Deus ordena o homem cala Se levantar e criar marra Come capim até fartar Meu Deus escreve na parede E corta até punho da rede Morre de fome até de sede E corta até punho da rede E corta até punho da rede Morre de fome até de sede Para aprender a se humilhar Morre de fome até de sede Filho, tem passado maus momentos Tenho visto o teu sofrimento As lutas que vieram foram grandes E às vezes pensa que estás tão só Filho, já peguei a tua causa Você diz, ela é grande, mas sou bem maior Eu jamais vou te deixar Se alegre, filho, pare de chorar Sei que o inimigo te afronta E a tua bênção quer me roubar Mas ainda quer venha, os venta vai Mesmo que levante os temporais Venha tudo que vier Filho, guarda a tua fé Tu corta mais um pouco, filho meu Que eu estou cuidando de você Já está chegando a tua bênção Que eu mesmo vim trazer Receba agora a tua vitória É prova de amor que eu dou a você Filho, eu sou teu amigo Eu te escolhi Foi pra vencer Pode cantar, você é vencedor Sou teu amigo, teu salvador Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor Sei que o inimigo te afronta E a tua bênção quer me roubar Mas ainda quer venha, os venta vai Mesmo que levante os temporais Venha tudo que vier Filho, guarda a tua fé Tu corta mais um pouco, filho meu Que eu estou cuidando de você Já está chegando a tua bênção Que eu mesmo vim trazer Receba agora a tua vitória É prova de amor que eu dou a você Filho, eu sou teu amigo Eu te escolhi Foi pra vencer Pode cantar, você é vencedor Sou teu amigo, teu salvador Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor Receba agora a tua vitória É prova de amor que eu dou a você É prova de amor que eu dou a você Filho, eu sou teu amigo Eu te escolhi Foi pra vencer Pode cantar, você é vencedor Sou teu amigo, teu salvador Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor Filho, eu não te abandono E sempre respondo O teu clamor O teu clamor A situação se torna insustentável A situação se torna insustentável E aflição E aflição Convida-nos a desistir E o barco a caminho do naufrágio Fortes ondas Não se sabe como agir Mal aberto, tempestade e traiçoeira É viagem sem retorno E nada mais Se Jesus está ausente Eu estou certo que o crente É quebrado e arremessado Com trocados A viagem sem Jesus É pedir para morrer É tempestade prevista E ninguém pode perder É andar desprotegido Totalmente desprovido É sair para não chegar A viagem sem Jesus É navegar no estudo Sem nenhuma direção Orientado por ondas Que o vento leva em trás É dormir só no profundo A sombra de um grande vulcão Quando a situação é insustentável E o controle Quer fugir de nossas mãos Quem tem Cristo tem certeza de vitória Não precisa tanta inquietação Levantemos nossos olhos para os montes Porque o nosso socorro vem de lá Não tem mar que não se calhe Nem vulcão que se levante Quem tem Cristo tem certeza de chegar A viagem sem Jesus É pedir para morrer É tempestade prevista E ninguém pode beber É andar desprotegido Totalmente desprovido É sair para não chegar A viagem sem Jesus É navegar no escuro Sem nenhuma direção Orientado por ondas Que o vento leva em trás É dormir só no profundo A sombra de um grande vulcão A viagem sem Jesus É navegar no escuro Sem nenhuma direção Orientado por ondas Que o vento leva em trás É dormir só no profundo A sombra de um grande vulcão A situação se torna insustentável A sombra dawnie A sombra de um grande vulcão O vento leva em trás Vou olhar a natureza e contemplar sua beleza Então vejo a mão de Deus Pois Ele criou tudo perfeito E ao homem deu o direito de cuidar do que Ele deu Quem esquadrinhou seu pensamento Sabe o destino do vento Pra conseguir lhe parar Ele é defeito em suas obras Tudo fez pra sua glória E fez o homem para o adorar Quem sabe a origem e a idade desse Deus Quem é capaz de entender os pensamentos seus Ninguém jamais entenderá o que Ele quer fazer É dono de tudo, o Seu trono é o céu Ele domina sobre o eredeu A sua honra, sua glória não dá a ninguém É um homem soberto e arrogante pra ser Pego humilhado, incapacitado e faz vencer Ele é dono de tudo, ele é o mestre da ciência, dono da sabedoria Nunca foi a uma escola para fazer cirurgia O ser humano e o ser humano e o ser humano O ser humano ingrato, mesmo sendo infiel Ele cuida todo dia Não vai cantar na mesa O ser humano e o ser humano e o ser humano é o mestre da ciência, dono da sabedoria Ele é o mestre da ciência, dono da sabedoria Quem é saldo, quem é saldo, quem me usa Ele é o mestre da ciência, dono da sabedoria Eu posso até cantar, abrir a boca e me entregar Mas o maior aqui é ele Ele é o mestre da ciência, dono da sabedoria Nunca foi a uma escola para fazer cirurgia O ser humano ingrato, mesmo sendo infiel Ele cuida todo dia Não vai faltar na mesa De fome você não vai ver O que era impossível, creio, ele vai fazer Ele quer que entendamos Como o ser humano e o ser humano Que é dele a glória e o poder A minha vida é dele Minha família é dele Minha casa é dele Minha forma é dele Esta igreja é dele Esta festa é pra ele Quem manda aqui é ele Tudo aqui é dele Estou aqui Por ele eu vim louvar A glória é pra ele A glória é pra ele A honra é pra ele Quem morreu foi ele Quem venceu foi ele Glorifique a ele O grande aqui é ele Quem escolhe é ele Quem respalde é ele Quem exalde é ele Quem me usa é ele Eu posso até cantar Abrir a boca e me entregar Mas o maior aqui é ele Eu posso até cantar Abrir a boca e me entregar Mas o maior aqui é ele Abrir a boca e me entregar 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 Se é queimada com o sol da justiça, ela é morena Se são tantos como a areia da praia, não é pequena Se ela ensina o caminho pro céu, ela é gloriosa Se ela luta em combate, o pecado é corajosa Se ela cura em nome de Cristo, tem poder Se Jesus está no meio dela, vai vencer O inimigo procura se aproximar, pra tentar detê-la e fazer calar Quem se cala é ele, Jesus Cristo, o noivo com ela está E quem é ela? O que ela faz? Ela é híbrida de Deus, ela é escolhida, é muito mais E quem é ela? O que ela faz? Rebeca de Isaac, noiva do cordeiro que proclama a paz Se ela ama como a Bíblia ensina, é amorosa Se ela faz como a Bíblia quer, é vitoriosa Se ela crê no poder do sangue vertido em dor Ela é salveleita, é a noiva do Senhor Se ela cura em nome de Cristo, tem poder Se Jesus está no meio dela, vai vencer O inimigo procura se aproximar, pra tentar detê-la e fazer calar Quem se cala é ele, Jesus Cristo, o noivo com ela está E quem é ela? O que ela faz? Ela é híbrida de Deus, ela é escolhida, é muito mais E quem é ela? O que ela faz? Rebeca de Isaac, noiva do cordeiro que proclama a paz Rebeca de Isaac, noiva do cordeiro que proclama a paz Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro Que proclama a paz Jesus vem, Ele vem Aleluia, amém Jesus vem, Ele vem Aleluia, amém Jesus está voltando para o povo seu buscar E a Bíblia nos revela, este dia vai chegar Nem ouvidos ouvirão, e nem olhos vão te ver Quando Jesus Cristo sobre as nuvens aparecer Jesus vem, Jesus vem Ele vem Aleluia, amém Jesus vem, Ele vem Aleluia, amém Odeado por seus anjos Querubins também Arcanjos Será fim se não louvar Quando a igreja Chega lá Em um grande coral Nós iremos Cantar Unidos para sempre A Jesus Vamos adorar Ele vem Jesus vem Ele vem Ele vem Quando chegamos Quando chegamos na glória Não mais irei chorar Pois ali não há tristeza Só alegria existe lá E que prazer maior E que prazer maior terei Ao encontrar Pai Abraão Isaac Jacó Pedro Tiago E João Mas prazer maior terei Ao encontrar-me com Jesus Que vendeu todo o seu sangue Por mim ali na cruz Ele vem Jesus vem Ele vem Ele vem Aleluia, amém Jesus vem Ele vem Ele vem Aleluia, amém Jesus vem Ele vem Ele vem Ele vem Aleluia, amém Jesus vem Ele vem Ele vem Ele vem Aleluia, amém Jesus vem Ele vem Ele vem Aleluia, amém Aleluia, amém Jesus vem